Bora, tio! E olha aí! Ó! Muata! É o Buzz! Os caras já assistem Batifando ali Mamei! Mamei! Batei outro tubarão Adoro! Tô aqui na A2, hein? Vai chegar! Ai! Tem um cara aqui em cima! Peguei um aqui na frente Peguei mais um Acho que vai ter gente... Tem ainda, Xixo? Pinal! Não! Tinha! Ai, quanta... Caguei! Caguei muito! Fudeu! Não me fudir aqui! Tá vindo, Xixo! Ah, fudeu! Tá vindo! Tá vindo mais aí, ó! Tentei levar um... Cadê o Mikeinho? Já entrou no time? Vai! Calma! Corre, corre! Quando entrar você avisa pra abrir uma vaga Ai! Tem mais aí! Atrás de mim aqui! Tá vindo, tá vindo! Tá vindo, tá vindo, tá vindo! Ele tá andando aqui do lado de fora! Peraí que me... É que me deu radiga! Peguei, peguei! Ai, meu filho! A torreta me matou! Tô cagulado a torreta! Tá correndo aí atrás de você! Vou subir, vou subir! Peraí que eu tô perdido! Olha a granada! Dá pra ir ainda, Xixo? Ai! Ai, não! Puta! Ai! Lá do guindaste ali, ó! Tem um cara aqui, ó! Atrás do pneu aqui, do... Do pneu? Peraí! Dois! Tem dois aqui! Nossa! Tá cheio de gente aqui, mano! Nas costas! Nas costas! Nas costas! Dois! Vai! Ai! Mas como ela tá azul, acho que ela vai continuando e pegando, acho que precisa ficar lá dentro! A B3 é aqui em cima! É a B3 é em cima! Tem uns caras vindo por fora aqui, time! Ai, 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 ai! Pedeu! Passaram na B2! Ah, mano! Que mentira! B corda! Peguei um! 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 Ah, vagabundo! Peguei aí pra jogar um bestezinho! Nossa! Tá vindo todo mundo do time! Tem dois aqui na porta, hein! Tem! Tem dois! Tem bastante aí na porta! Uh! Tô vindo nas costas! Tô vindo nas costas! Tô vindo nas costas! Tô vindo! Tô vindo! Tô vindo! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Entendeu? Calma! Preciso recarregar! Calmou! Calmou! Calmou o juízo! Calmou o juízo! Cadê o cara que tava aqui? Esse bicho! Morrei pelo helicóptero agora! Ah! Ah! Carro vagabundo! Caixa de sapato! Dá não! Tem um monte de gente! Nossa! Preciso de ajuda! Tá no meu corpo! Passou alguém aqui! Dá fumaça que surgiu! O consolista! Boa! Ah! Me faltou um tiro! Tomei pro ventado! O outro! O outro! O outro! O outro tava fazendo vigília! Peguei um! Estão em combate! Não consigo nascer! Peraí! Peraí! Tenta! 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 Peraí por cima! Bota a cara! O outro veículo! Deixa eu pegar eles por cima aqui! E esfumaça e vai Meu range ta pegando Pegou aqui Eita coisa gostosa Sou eu guerreiro Fique em paz Uiii Ficou perdido baby Agora nasceu Baby to com você baby Ta comigo baby? To subindo Eita Tiraram o mapa Tem 3 cara na bandeira aqui Aqui não filho Embaixo do TR Embaixo ta em baixo ta em baixo Peguei 1 Peguei 1, 2, 3 agora Tem um miado Entrou todo mundo aqui mano Faltou um tiro na Sanders Eita Ah lá do outro lado Ah eu ia reviver Toma filho Lá de cima não Lá de cima não Seu merda Que isso Nossa Me salvaram muito Tem resto ai Gente não tem como sair daqui não Tem muita gente dentro dessa bandeira Vou subir pelo telhado aqui Aqui é nois Isso revive os amigos Gente é muita gente não tem como Ai Mano mano É a mãe do Só deram de esse lado aqui Tem os cara Vagabundo Como? Não tem paz não mano Caralho Eu acho que eu fui boa Boa time Acabou?